No escuro do meu quarto penso em você Dias passam e dilatam meu amanhecer No meu quarto seu retrato O meu mais próximo de você Sentimentos, pensamentos Que alegram meu viver Mas não dá pra suportar O seu amor é o meu lar Pra ficar longe de você não dá 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 Pra ficar longe de você não dá